olá seja muito bem vindo seja muito bem vindo ao meu canal meu nome é joeberton rodrigo e hoje eu vou dar dicas para superar a ansiedade após um trauma ansiedade após um trauma depois de passar por uma situação de muito medo estresse confusão ou doença por exemplo é comum desenvolver a chamada ansiedade após um trauma ou seja a pessoa passa a reviver todo aquele fato novamente na sua mente sempre que pensa ou entra em contato com aquilo que te gerou medo então eu vou dar dicas para ajudar quem sofre com estresse pós-traumático ou como já falei ansiedade após um trauma primeira dica não se isole após um trauma talvez talvez você queira retirar se dos outros é mas o isolamento torna as coisas piores os outros vão ajudá-lo a se curar então faça um esforço para cima para manter seus relacionamentos e evitar passar muito tempo sozinho dica 2 peça apoio pedir apoio é importante é importante falar sobre seus sentimentos e pedir ajuda que precisa confesse seus sentimentos por exemplo para um membro de confiança da sua família para um amigo ou para um conselheiro uma pessoa que você confia a dica número 3 participe de atividades sociais mesmo se você não sentir bem não sentir vontade que geralmente a pessoa ela quer se isolar mesmo participe faça as coisas normais como as outras pessoas coisas que não têm nada a ver com a experiência traumática porque geralmente quem passa por situação dessa ela quer realmente viver é pensando e lembrando da situação que passou na verdade ela não quer mais é involuntário isso portanto você tem que fazer algo é que não tem nada a ver com a experiência para você distrair se você já se retirou de relacionamentos é com amigos antes é importante que você tente se reconectar tente se aproximar de velhos amigos de pessoas queridas fizeram parte da sua vida que isso também vai ajudar na sua recuperação participe de um grupo de apoio é a dica número 4 participe de um grupo de apoio a sobreviventes de trauma se tiver na sua cidade se não você pode procurar na internet facebook tem vários grupos é relacionado a isso está com os outros que estão enfrentando os mesmos problemas podem ajudar a reduzir o sentimento de isolamento isolamento e ouvir os outros também podem ajudar você a lidar com o seu problema bom essa era as minhas quatro dicas simples espero que tenha ajudado o que vai ajudar pessoas que passaram por um trauma se você passou por um trauma é desenvolver ansiedade ou se você conhece alguém que passou por um trauma e está passando por isso compartilha esse vídeo para ela dá um like inscreva-se no meu canal é porque assim você vai estar ajudando várias pessoas a entender ea tentar superar é esse tema e se essa situação que é tão difícil se não tiver ajuda então é isso se quiser saber mais informações tratamento para ansiedade clique no link que está aparecendo na tela ou no link da descrição vai aprender várias técnicas dicas sobre como controlar a ansiedade síndrome do pânico enfim um forte abraço e nunca se esqueça sucesso está na sua mente e aí Obrigado.